Eu tô esquivando, mano. Puta merda. Porra, eu tô esquivando, velho. Sabe o que eu acho que vai matar ele? Pega o que eu vou fazer agora, vocês vão entender. Se liga. O veneno vai me ajudar muito aqui, velho. Certeza. Porra, o veneno não veio. O veneno não veio. O veneno não veio. O veneno não veio. O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Não dá pra tirar disso aqui não Não dá pra tirar disso aqui não É isso Eu desviei duas vezes Porque eu tenho uma passiva Que ele desvia, tá ligado Caralho meu irmão, o bicho me deu um hit só Eu tô usando combo certo Ou alguém acha que eu tenho que usar algum outro combo Eu tô em dúvida também nisso, tá ligado Eu não sei se eu tenho que Não sei pô O som tá baixo, tá sim mano Acabei de descobrir que você é surdo Caralho, não consigo usar nada Não sei se eu tenho que fazer Não sei se eu tenho que fazer Caralho, é que difícil O que é isso? O bagulho ia ficar em cima, pô. A ganância mata o homem. Essas minhocas aí não estão te ajudando. Então, elas me dão veneno, né? O veneno ajuda, não? Nada a ver. O veneno não ajuda. Acerta mais as pernas, Gabi. Ele cai no chão toda vez que fica assim. Então, eu tô tentando aprender isso aí. Na realidade, não é a perna. É quando eu dou o botão direito, ele cai no chão, tá ligado? Eu só tenho que saber usar isso. O coice do sapo, aí tá assistindo de olhos fechados, né? Então, mas o fogo me dá duas vidas pra bater nele. Eu tô tirando o meu anodano, mas eu não vou tirar isso aí, Gabi. Não consigo, mano. Tira pouco dano, mas ele... Gente, vocês entenderam que ele me dá outra vida ou não? Vocês entenderam que ele me dá outra vida, velho? Ou não? Não entenderam, velho. Compre uma arma. Ah, vai tomar no cu. Ai, se fodeu, pô. Então, tá falando com energúmen. Não é possível, não, pô. Chupar cu do caralho. Porra, não é possível, não, caralho. Não é possível, não é possível. Cara, eu não sei, pô. Eu não sei, eu não sei. Alguém me dá uma dica aí do que eu tenho que fazer, pô. Tá difícil, pô. Caralho, que bagulho difícil, mano. Bate normal na transformação. Quando eu bato pro direito, pô, mano. Tipo assim, o direito, eu dou 3, 4 golpes, tiro mais vida do que ficar batendo pro esquerdo. E ainda não corro o risco de perder a vida e não tirar a vida toda com o cara do fogo, tá ligado? Tirar mais dano com o cara do fogo. Então é melhor fazer isso. Não pode acontecer isso. Não pode acontecer isso. Não pode acontecer isso. O que é isso? Sai daí, cara. Sai daí, porra! Filho da puta! Ah, ele fugiu! Morreu. Ah, mano, não. Não pode acontecer isso. Não pode acontecer isso. Não pode acontecer. Não consigo, mano, olha isso, mano, caralho, não consigo, mano, caralho, que difícil, mano, só um filme para me fazer feliz, só abrir a Netflix, velho, Maripeixo, obrigado pelo recebo de 7 meses, mano, mano, eu não sei o que eu faço, de verdade, muito difícil, скор στην DC Nacht não consigo, mano, lembre-se, O que é isso? O que é isso? Tá difícil, ai. Carrega-se. Haha, isso! O que é isso? 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 Boa dano! Boa dano!